Eu não consigo te esquecer Eu continuo a te querer Acreditei nessa ilusão Eu não consigo te deixar Eu continuo a te amar Acreditei no coração Diz o que é que eu faço Pra tirar você de mim Sem você minha vida Simplesmente chega o fim Te amo, te amo, te amo Eu não posso enganar meu coração Outra vez eu dei de cara com a solidão Eu só quero lhe entregar o meu amor Eu daria o mundo só pra ter você Te amo, te amo Corisco do trovão A explosão do forró Eu não consigo te esquecer Eu continuo a te querer Acreditei nessa ilusão Eu não consigo te deixar Eu continuo a te amar Acreditei no coração Diz o que é que eu faço Pra tirar você de mim Sem você minha vida Simplesmente chega o fim Simplesmente chega o fim Te amo, te amo, te amo Eu não posso enganar meu coração Outra vez eu dei de cara com a solidão Eu só quero lhe entregar o meu amor Eu só quero lhe entregar o meu amor Eu daria o mundo só pra ter você Te amo, te amo Eu não posso enganar meu coração Eu não posso enganar meu coração Outra vez eu dei de cara com a solidão Eu só quero lhe entregar o meu amor Eu daria o mundo só pra ter você Te amo, te amo Outra vez eu dei de cara com a solidão Outra vez eu dei de cara com a solidão Outra vez eu de cara com a solidão Antes eu me disse Eu te amo